Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar os vídeos de vocês, vou fazer um react dos vídeos, então vocês vão ver como que foi a minha reação aos vídeos que vocês me mandaram. Vocês me mandaram faz tempo já lá no início do bimestre, pra fazer aquele exercício lá né, que era pra tocar os sons em algum objeto de casa ou algum instrumento. Vamos lá ver como é que ficaram os vídeos então né, primeiro então tem a Maria Clara, ela pegou um pote daqueles que põe açúcar, tá vendo o violão que eu falei que ela tem? Olha que bonito, combinando com a blusa que ela tá vestindo, olha só. Já a Catelyn, ela tem um teclado, olha o teclado da Catelyn. Essa daqui é Sofia, e ela tocou uma caixa de papelão. Eu falei que podia ser qualquer coisa que tivesse em casa né, então. E ela também tocou um copo de vidro com um lápis, isso. Viram que ela tem uma roupa de soldado do exército, que legal. Esse aqui é o Miguel Secrete. O Miguel gente, é um grande pianista. Olha só que massa o piano dele, quer dizer, esse é um teclado né, mas olha só como ele toca bem. É isso. Esses foram os vídeos que vocês mandaram pra mim. Então pessoal, boas férias pra vocês, tá? Eu espero que vocês brinquem bastante, cantem bastante música em casa, tá bom? E a gente se vê depois que as férias acabarem, tá bom? Tchau!